Uhul, Fábio, olha só o que eu tenho aqui Nossa, Renato, que motona, meu sonho Peguei no Santander hoje Olha o ronco do motor Pelo ronco do motor O seu toba faz amor Faz não, só sente dor Ai, que moto pesada Apagou, Fábio, vem manobrar pra mim Ah não, eu tenho medo Eu só vou se a moto for minha mesmo, sabe? Mas ela pode ser sua Nossa, que roda dura E minha roda é tão molinha Nossa, gente, parece que eu vou ganhar uma mil e cem Fábio, eu chamo essa moto de sete galas Que é o que você vai ter que fazer pra ganhar ela Eu vou ter que fazer sete galas Tô dentro Vai ser uma pra cada dia da semana, começando por hoje Ai, que garganta grande Parece que o Viagra entalou aqui dentro Isso não é um bola gato, é um bola onça, Fábio Agora sim eu ganhei essa moto, eu sou guloso E eu vou te dar proteína Sim, é a proteína que eu mais gosto, inclusive Soro do leite E eu vou ter que fazer sete galas